É a nossa mais recente original, chama-se Horizon e nós queríamos dedicar ela à pessoa que nos ajudou a... uma das pessoas mais importantes que teve connosco até hoje e sem ela nós não estávamos em cima deste palco, não estávamos a tocar para vocês e... obrigado! A CIDADE NO BRASIL Ninguém sabe o que ficam curtir´se Ninguém sabe o que tocou meARigas Ninguém sabe o que ficamos sem Cities Oh, oh, oh Oh, oh, oh And without freedom Oh, oh, oh Young years Want to take my freedom And I can't cure myself Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh ią Oh Amém. 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 Amém.